Fala galera, pra quem não me conhece meu nome é Bia, eu sou o Gu, são os irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal E hoje a gente tá aqui no MAC pra gravar a volta no MACFist, né Gu? É, depois aí de quase 5 anos né, que eu acho que tava fora de linha desde 2019 É, teve até abaixo assinado, página no Instagram, todo mundo aí na mesma luta Tava todo mundo fazendo o protesto aí pra voltar E finalmente voltou e a gente veio com novidade dessa vez e a gente vai mostrar tudo aí pra vocês no link, né? É, ele tava sendo vendido aí na pré-venda né, que era o que? Você tinha que comprar o aplicativo, aí pagava, esperava uma data que eles iam liberar pra você e tirar o lunch no restaurante, né? Só que agora a partir do dia 6 de fevereiro, ele já tá sendo vendido normal em todas as lojas Então a gente sim que liberou, hoje é dia 7, a gente já falou, vamos lá gravar pra vocês É isso aí A gente já fez o pedido, eu vou deixar aí nas imagens os valores que são exorbitantes Porque nós estamos comprando aqui em São José dos Campos Estão chapando nesse preço Cara, deu muita diferença Pelo menos aqui em São José é muita diferença Pra São Paulo Não sei se o que é tão mais caro Em São Paulo o combo tava na média de 31 a 33 o duplo E aqui ele saiu por simplesmente 48 reais É uma facada Quase uma oncinha aí, uma hora de 50 E vamos ver se vale tudo isso Porque o lunch a gente já sabe que o makefist nunca foi grandão, né? Não é aquele lunch tipo o Taste, tipo o Clubhouse Que é aquele lunch grandão que mata a fome Então vamos ver se compensa, né, Bu? E vamos ver se mudou alguma coisa aí O molho, o sabor do peixe Vamos lá É isso, bora E é isso aí, galera Já dei a primeira mordida aqui Olha, eu já não era tão fã, né, dele Quando eu vendia E continuo não sendo tanto Eu acho que até assim, o peixe O filé de peixe até não é ruim Até bom O que eu não gosto muito é esse molho tártaro, sabe? Eu acho que ele parece meio que uma maionese de salsinha E eu não sou muito fã de maionese de salsinha E veio bastante molho, né? Ele aqui, ó, dá pra ver aí E eu não sou muito fã do molho, não Mas pra quem gosta, assim, de maionese de salsinha Vai gostar, né? É... Esse é o duplo, que é a novidade dessa vez, né? Que não é... Isso Quando tinha antes, né? Era só o normal E a novidade também é que agora vem essa fatia de cheddar, né? Antes era metade só da fatia de cheddar, gente Era bem negócio da recessão ali E agora é a fatia inteira Mas eles... E falavam que vinha uma entre, né? Os dois filéi, não veio Mas também não veio Ah, eu comi faz muitos anos, né? Há uns seis anos atrás Aí agora que eu vou provar de novo Tipo, o peixe é bom Eu até gosto Eu não gosto muito desse molho aqui mesmo Porque eu acho meio forte Eu gosto bem mais do molho taste Que vem no taste Ó, eu vou provar o meu aqui, ó, galera O meu ainda tá aqui Eu nem provei Tá bonitinho E vamos lá pra ver se é tudo isso mesmo E, gente, eu tava aqui E ainda vou continuar refrisando Essa questão do valor Porque, cara, é muita diferença Lá de São Paulo Aqui pra São José dos Campos Quando eu vi ainda Que ele tava sendo vendido na Prevenho da 31 Eu ainda comentei com o povo Falei, não, ó 31, valor razoável ali do combo, né? Porque o McFish nunca foi um lanche grandão Então... Vou até pegar aqui pra vocês verem, ó E, na verdade, eles mandaram os dois duplos Porque a gente pegou um normal E o duplo, né? Só que aí mandaram os dois Aí, como já tá parado, vai esse mesmo E eu tô bem... Bem com medo mesmo Pra ver se eu vou gostar, viu? Nossa, a coca tá meio ruim Tá totalmente sem gás Tá sendo xarope Bom, vamos lá O lanche Não é forte O peixe não tem aquele sabor Muito intenso, sabe? É, o peixe é bem leve, né? Isso é bom É um lanche bem... Acho que agora pra época do verão É um lanche até que... É... Faz parte da época aí Tá bem carnudo também O empanado dele tá gostoso O molho tártaro Até o Gu comentou dele, né? Aqui eu vou até pegar um pouco a mais pra provar Eu já gosto, sabe? O Gu comentou que não gosta desses molhos Que lembram muito salsinha Eu gosto Tipo, qualquer coisa assim Com maionese temperada Eu já... Mas é um lanche muito leve Só que eu achei um lanche seco Você não achou, Gu? Ah, eu não achei Porque no meu pelo menos Veio... Parece que mais molho que no seu, né? Por isso que eu não achei seco Sei lá, eu colocaria um bacon Ah, o bacon vai com tudo, né? Não tem como Mas eu achei um lanche seco Até com o meu eu não achei não Porque veio bastante molho O seu deve ter vindo menos Veio um pouco menos as quantidades de molho Eu acho que falta mais queijo também É, porque falava que vinha uma fatia de cheddar Entre os... Os filé de peixe, né? E não veio Só veio um embaixo Eu achei assim, ó Era pra vir duas fatias Minha comparação dessa volta dele Pro que já tinha antes no cardápio O de antes O sabor do peixe era muito mais intenso Era bem mais forte E o molho também Não sei se teve alguma mudança na composição Mas o molho também do outro Ele era mais forte Era um lanche mais de impacto, sabe? E agora ele já Pra mim, pro meu paladar Ele já não tá tanto Acho que vale a pena R$48,00 esse duplo Nem pensado Eu compraria um taste Nem fudendo Eu compraria dois Big Mac Só o lanche Mas eu não compraria ele de novo Apesar de estar gostoso Tá Mas não vale os R$48,00 Até porque ele nem é tão grande, né? Ele é consideravelmente pequeno Não O peixe tá muito bem Enfrito Muito bem empanado É gostoso Não é forte Mas eu não acho que vale R$48,00 não, gente Nem pensar Tem outros lanches melhores aí Tipo Esse Turbo Taste Que saiu Turbo Queijo Cara, é perfeito o lanche É maravilhoso Pra quem é fã de queijo Vai nele assim, ó Sem erro E você vai pagar R$46,00 no combo Entendeu? Então É, o valor realmente Deram uma chapada Deixou a desejar Nesse valor aí É, lembrando E pra quem é aqui de São José E quiser vir comer É bom vir rápido, né? Porque a gente já Já estava Na outra unidade ali E já não tinha mais Aí viemos aqui nessa outra E aqui tinha Ainda que nós achamos aqui Porque eu achei que a gente Nem ia conseguir gravar pra vocês hoje O vídeo do McFish Porque aqui é assim Acho que chega a 10 lanches Aí vender os 10 Não tem mais Aqui é bem complicado Por isso que a gente fica rodando Esse exe-vídeo em várias cartas Porque a gente vai indo buscar Em outros lugares Foi lá dois dias atrás Que lançou ele Em todas as unidades Já não tinha mais Mas e aí? Agora eu quero saber de vocês Vocês já aprovaram? Então deixa aqui no comentário Que eu quero saber a opinião de vocês Quanto que vocês pagaram aí Pra ver essa diferença de preço Entre cidades, né Gu? E já solta o dedo no like aí Se inscreve no canal Eu vou deixar o meu Instagram E o do Gu também aqui embaixo Se você quiser acompanhar lá no Insta Ficar mais pertinho da gente E é isso aí, gente Essa foi a resenha Um videozinho rápido Mas foi pra você Mostrar aí pra vocês A volta do McFish E que não é Tá tudo isso não Foi muito aperto Foi muita coisa É, o feedback final é que Assim, não é dos piores É até que gostosinho Mas tipo, eu não voltaria Pra comer ele, entendeu? Eu com certeza iria no taste Vou filmar aqui o Gu pra vocês Pera aí Eu com certeza Voltaria e pediria o taste Que é o meu preferido Entendeu? Até o cheddar também Cara, esse taste novo De turbo queijo Ele tá muito perfeito A gente chegou a gravar, né? Nossa E veio muito caprichado Bem, acho que nem o Mac Tem a imagem do lanche Que a gente conseguiu gravar E a imagem tá muito boa mesmo Porque ele veio muito caprichado Se você não olhou Corre aqui no canal Dá uma olhada nos shorts Que você já vai conseguir ver aí o vídeo É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Né? É isso aí E até a próxima Valeu Falou, tchau, tchau